Vamos lá! Muito tchá pra você 2020! É 2019, tá indo embora, lá vai 2019! Dobrando a esquina na Austrália, já chegou 2020! Já tá os fogos na Austrália daqui a pouco! É os fogos, feliz ano novo! E aqui daqui a pouco tá chegando, tá? Paciência nesse ano, vai sair pro Réveillon! Cuidado pra não perder o caminho de volta pra casa! Cuidado pra não começar o ano como não deveria! Se não enricou esse ano, vai devagar que não enrica mais não! Não dá tempo mais não! Dá tempo de desenricar! Enricar não dá mais tempo não! Deixa eu trazer a informação agora! Um carro foi roubado hoje pela manhã, no bairro do Gás, aqui em João Pessoa, tá? Segundo o dono do veículo, ele estava saindo de casa, saindo de casa pra ir à feira! Olha aí, ia fazer a feira do Réveillon, rapaz! Quando dois infitetos armados, dois indivíduos armados, chegaram e anunciaram um assalto, tá? Levaram o carro dele, infelizmente, olha aí, ó! Ia sair pra fazer a feira do Réveillon! Se alguém tiver alguma informação aí desse carro aí, olha a placa do carro, NPS 7721, é um Clio Preto! Se você ver um Clio Preto andando por aí, ó! Denuncia pro assaltante aparecer aqui tomando no aro! Olha aí, os contatos aí, ó! 981-24-7407! 8-1-24-7407! O telefone aí, ó! Você fala diretamente ou vai pelo... Aí, ó! 7407! Foi próximo a... Faça festa, né? A empresa é... Olha aí, ó! Foi próximo a essa empresa aí que levaram aí o proprietário do Clio! Tava saindo de casa pra fazer a feira do Réveillon! Olha aí, meu amigo! Não tô dizendo que 2019 ainda promete, ainda! Eita! Maga, tem Instagram, Maga? Tem Instagram, tá bombando a foto! A foto tá bem colorida, né? Tá, né? Juntou eu e Erlino, uma foto linda! A última foto do ano! Olha! A última foto desse casal belíssimo! Meu Deus, ó, velho! Com esse desabafo, fica que tu pegue! Eu não sei se eu vou conseguir, que ele é quando que vem! Olha aí, que foto maravilhosa! Deixa eu mandar um beijo pro pessoal que tá aqui interagindo com a gente! No Instagram! Francisca disse assim, Maga, arrasou com essa roupa, tá maravilhosa! Francisca, beijo pra você! Uma colmeia, uma colmeia, é? Uma colmeia, é? É doce, doce! Sério? Lá aí, para! Faça o biquinho, Maga! Um beijo! Olha, Kaline disse assim, manda beijo pra meu irmão Ícaro! Ícaro! Pra mim, que é Kaline, e pra minha mãe, Ivone! Feliz ano novo pra vocês! Eu e minha família assistem vocês todos os dias! Tatiana disse, a cor azul, feliz ano novo pra você, Maga e pra Henrique, Deus os abençoe! Eu vou passar hoje de branco! Ivoneise disse que ia passar de preto e branco! Branco é paz e preto eu soube que é independência! Eu vou passar, vou passar de branco! Biel! Foi um ano de muita luta! Érica disse, eu amei a sandália da Maga, obrigado, amor! Comprou aonde? Eu ganhei! É italiana a sandália, não tem no Brasil! Italiana? Italiana! Renata disse, Magalhães tá um arraso, adoro ela, beijo! Quem é o italiano que mandou? Não, menino, eu ganhei presente! O italiano, chega pra cá aqui, ó! Regalo que fala! Ó, não sei, gostar do viso dela, não sei se vão gostar do meu! O Deus, agora eu esperava você mais, mais pra cima, não sei como é que ouça! Ó, contrataram uma dress code pra mim, ano que vem! Muito bem! É uma mulher que olha pra você e diz, não, você tem que vestir isso aqui, eu digo, não vai dar certo! Não, de jeito nenhum! Ano que vem, Thelma Noivas, eu vou lhe apresentar a minha dress code! Negócio chique, né? Acaba a saí! É um, eu não sei o que é, traduzo aí! Dress code, dress code é um profissional encarregado com o seu visual, entendeu? Com o seu look, com o que vai usar, o que vai usar um, 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 um... Eu acho que você não precisa, mas 2020 é um ano de mudanças, é um ano de... Eu já sou exótico, né, Magalhães? Não vai dar certo essa história do dress code comigo, mas tá bom, vamos ver o que vai dar! Ei, você lembra que você prometeu que hoje o outro lugar seria... É um gás pra casa e o outro tá discórdia! Olha! É porque eu vou levar um gás pra uma casa, aí eu vou levar outro gás! Aí eu vou olhar pra dona do gás e vou dizer, eu entrego na vizinha de cá ou na vizinha de lá? Ou da frente, né? Bora aí, ó, vai mandando seus vídeos aí, vai mandando! Vamos dar uma olhada, ó! Solta! É, Eli, manda meu gás! Cadê você, Eli? Tchá! Isso, o gás acabou! Me dá o gás! Me dá o gás! Tchá! Manda o gás, a mulher! Manda o gás! Eli, me dá o gás, eu me dá o outro! Eli, tá um gás pra cá e já tá acabando! Manda o gás pra mim! Tchá! Eu tô tainado aqui de Bahia do Alto da Boa Bicha, preciso de um gás! Tchá! Eli, eu moro aqui em Bahia, aqui que tem a maior boi! Eu quero um bujão! Tchá! Aê, Maga! Vai mandando seu vídeo, que hoje eu tenho dois gás! O último da década! Eu tava me lembrando aqui, né, gente, como foi engraçado! Acho que foi nessa matéria que vai lá daqui a pouco que eu gravei! Como vocês lhe assistem, a mulher! Eu lhe assisto com aquele homem! Eu disse que, mulher, aquele do bujão! É, assim mesmo! Do bujão foi ótimo! Eu sento numa pizzaria, o garçom, olha o gás! Não tem mais nenhum, não tem mais nenhum! Tchá! Tamo junto! Ó, meu amigo Rubem Júnior! Foi à rua ontem, né, saiu à rua ontem pra conversar com pessoas! E pessoas trazerem as suas mensagens de Natal! Aliás, de ano novo! De ano novo, né? De ano novo! É porque o ano tá... De ano novo! Rubem Júnior! Feliz ano novo, bonitão! Na televisão! Tchá! Eita, jogada minha cara, que eu sou bonito, hein? Pois é, lindo povo, amigos do Povo na TV, nós estamos no Busta Mandaré! Viemos até aqui pra saber a quem as pessoas querem desejar feliz ano novo! Depois de Natal, aqui perto da árvore da Orla, nós vamos saber agora! E o feliz ano novo vai pra quem? Unidos, vivendo em amor, uma família... Galera da bicicleta, boa noite! E aí, galera? Pra quem vai o Feliz Ano Novo? E pra galera do SBT aí, é um Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo pra todos os meus filhos! O Feliz Ano Novo vai pra quem? Pra todo mundo! E qual o nome da senhora? Leda! E o seu nome? Marlu, sim! Valeu, o Feliz Ano Novo pra vocês! Vem pra cá! Vem pra cá, gente! E o Feliz Ano Novo vai pra quem? Pra quem vai o Feliz Ano Novo? Pra todo mundo! Todo mundo! E você mora onde? No Parque do Sol! No Parque do Sol, muito bem! E o seu Feliz Ano Novo vai pra quem? Pra minha família! Sua família? Qual o nome da sua família e da sua mãe? Sandra! O nome do seu pai? É Marcílio! E o nome? E o seu nome? É Isabel! Muito bem, Isabel! Feliz Ano Novo, Isabel! Obrigada! Vai passar, vai mandar uma mensagem de novo pra quem? Feliz Ano Novo pra quem? Pra todo mundo! De uma pessoa! Guarabira também! Ale, Guarabira! A gente tá em janeiro! Ei, ei! Do cafezinho! Pera aí, querida! Pera aí, pera aí! Isso, segura! Ô, Frey! Ô, segura o Frey! Aqui! Feliz Ano Novo vai pra quem? É pra mim mesmo! Feliz Ano Novo! Pra quem? Pra minha família, meu esposo, todo mundo! Um Feliz Ano Novo vai pra quem? Vai a toda a docisa do Flamengo! Todo seu Flamengo, né? Isso! Nem peraí pro Liverpool, mas tá valendo! Com certeza! Pra todo mundo da minha família! E aí, o senhor mora onde? Moro no Rangel! No Rangel? E o nome do senhor? João! Feliz Ano Novo, não é isso? Feliz Ano Novo! O mundo tem um ano abençoado, debaixo da graça de Deus! Amém! Eita! Olha aí, ó! Pra você que tá em casa, Feliz Ano Novo! E pra quem você desejaria um Feliz Ano Novo? Vai no Instagram agora! Vai lá! Vai no Instagram! TV Tambaú tá lá! Compartilha! Cliques e cliques! Tá lá na mensagem da foto comigo, com a Maga! Manda seu vídeo do gás aí pro 988-323311! Queria dizer pra minha mãe, vota pra mim, Guigui! Que eu, manhã, eu já apaguei, certo? O incenso que tava ali! Minha mãe tá lá em Patos agora! Olha a mensagem que ela mandou pra mim! Eu tava com o incenso em cima do botijão ali! Aí, manhinha, olha! Ei, tirou o incenso perto do botijão! Quer explodir a Tambaú? Explodir a audiência! É, pé! Deixa eu ver se pegou! Ei, tirou o incenso perto do botijão! Quer explodir a Tambaú? Fala-me, Jesus! Cheguei aqui agora! Um mês e meio de carteira assinada! Meu Deus do céu!